Para você ligado na Globo 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 Toca para o fundo do gol Para você ligado na Globo 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 Já são quase 13 minutos Ficou pela bola Spalma Globo, a gente se liga em você Novo Goiás, o sedã do Algo Mais Desviou a bola, tem escanteio Bola pra dentro da área 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 A bola vai embora pela linha de fundo Globo, a gente se vê por aqui Casas Bahia Rapidez na entrega Faz nossa história Desviou a bola, tem escanteio Acabou cometendo a falta O Júnior matou a falta Faz o acusamento pra área A bola pra dentro da área A bola vai embora pela linha de fundo Sotente na hora O Júnior matou a falta O Júnior matou-te A bola é superada Bola pra dentro da área Cereco à Chua A bola vai embora A bola vai embora Que toda a cidade Que toda a cidade Tentou a partir Por conta a parte Passamos dos 40 Quase 41 já Chute de fora Bola lançada Ele se jogou nessa? Não, se jogou não Faz o cruzamento pra área Vai arriscar o chute E o árbitro apita o final do primeiro tempo Reação da torcida Na boa Placar do primeiro tempo, 2 a 0 Botou na frente Quebra, quebra no show do Racionais MC Na Praça da Saia em São Paulo No Fantástico, imagens exclusivas Logo depois do futebol, Fausto Silva com a segunda parte do Domingão E depois o Fantástico Mostrando quebra, quebra no show do Racionais MC Na Praça da Sé, no centro de São Paulo Final de semana tem UFC na tela da Globo Vitor Delfort contra John Jones A luta vai ser uma e meia da manhã A exibição pela TV Globo Uma e meia da manhã Já na madrugada Já na madrugada Já na madrugada